Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jay Vendavana e estamos de volta. Eu quero começar o vídeo pedindo desculpas pela nossa ausência nos últimos tempos. Eu sei que muitos de vocês esperavam as postagens e nós sentimos muito por não conseguir trazer o conteúdo regularmente. Como vocês sabem, a nossa vida é bem corrida. Meu irmão está sempre ocupado com o serviço dele, eu tenho aulas, mas estamos aqui novamente. O que eu disse não é uma desculpa, mas nós apreciamos muito a paciência de vocês e vamos continuar com novos conteúdos. Hoje eu gostaria de trazer um conteúdo muito interessante. Falar um pouquinho do Hanumatialissa. Você conhece o Hanumatialissa? O Hanumatialissa foi escrito no século XVI pelo poeta Tulsidas, que também é conhecido pela sua obra Rama Chagatmanas. Ele é um dos poetas mais famosos da cultura Vaishnava. E esse Hanumatialissa é uma poesia devocional que se tornou extremamente popular entre os devotos de Rama e Krishna. O texto é composto de 40 versos em hindi. E é por isso que o nome é Chalissa. Chalissa significa 40. Cada um deles comemora os feitos e atividades do Sr. Hanumatialissa. Além dos 40 versos, nós temos mais um introdutório e um que fica no final. Por isso, ao todo, na verdade, são 42 versos. Cada verso é rico em metáforas e simbologias. Ali no Hanumatialissa enfatiza a devoção inabalável a Deus. E através da adoração a Hanuma, os devotos expressam a sua adoração com muita fé. Hanuma é visto como a personificação da força física e espiritual. Os versos exaltam seu heroísmo, sua capacidade de voar e de passar obstáculos. E um dos aspectos mais importantes do Hanumatialissa é o pedido de proteção. É comum que as pessoas recitem o Hanumatialissa em momentos de dificuldade. Além da força física, Hanuma também representa a sabedoria e a inteligência. E o poema ressalta que a verdadeira força vem da mente sábia e do coração puro. O Hanumatialissa não é apenas um texto religioso. Ele serve como uma ferramenta de reflexão e devoção. Recitar os versos ajuda os devotos a superarem os desafios pessoais. E é onde eles buscam o conforto para poder superá-los. Quando alguém ouve o Hanumatialissa sendo recitado em templos, na casa de alguém, cria um ambiente de devoção e união comunitária. E não pense que o Hanumatialissa somente é recitado na Índia. Aqui no ocidente, centenas de pessoas o recitam e usam como inspiração para suas músicas, para versos, para suas meditações. O Hanumatialissa é uma expressão poderosa que inspira milhões de pessoas. Vamos, então, analisar um dos trechos mais importantes do Hanumatialissa, embora todos sejam importantes. E a tradução fala o seguinte. Após limpar o espelho da minha mente com o pó do pólen dos pés do lótus do Divino Mestre, descrevo as glórias imaculadas do Senhor Rama, que concede quatro frutos de retidão. Dharma, riqueza, arta, prazer, cama e libertação. Vitória para Hanuman, que é o oceano de sabedoria e virtudes. Vitória ao rei dos macacos, que está iluminando os três mundos. Ó valoroso de feitos incríveis, cujos órgãos do corpo são tão fortes quanto o diamante. Cure a minha mente ruim, ó companheiro daquele com mente pura. Então, pessoal, eu recomendo que você conheça também o Hanumatialissa. Quero pedir para que você curta, compartilhe, comente esse vídeo. Entre nas nossas redes sociais. E eu espero vocês na semana que vem, tá bom? Lembrando que aqui embaixo nós temos ainda o curso de mantras. Até a próxima. Tchau!